Que a Ótica Selene tá sempre trazendo novidades e dicas disso você já sabe. Já falamos sobre sobrancelhas, sobre formatos e cores de óculos. E hoje vamos trazer pra você essa super dica sobre os truques de mágica que a ponte do seu óculos pode trazer pro seu visual. Eu vou mostrar pra vocês as fotos da nossa modelo e o que cada tamanho e formato de ponte trouxeram de ilusão ótica pro visual dela e pro formato de nariz. Olha que bacana! Perceba que nesse modelo de óculos o nariz fica mais alongado e mais fino. Enquanto nesse outro modelo de óculos o nariz parece menor, achatado e até mais largo. Tudo isso é ilusão de ótica baseado no tamanho e na altura da ponte. Perceba que o mesmo estilo de óculos, porém com pontes diferentes, alteram totalmente o visual e o formato do nariz. E além, é claro, da gente tá falando da estética aqui, dos truques visuais que a gente consegue com a ponte, a importância dela no seu óculos é de conforto e segurança. Então você precisa acertar no tamanho da ponte pra que ela encaixe exatamente no seu nariz que te traga conforto e segurança no dia a dia na hora de usar. Gostou das dicas? Quer saber mais sobre o seu formato, sobre as cores ideais pra você acertar no óculos de grau? Então, corre pra ótica Selim. Agenda seu horário, faça seu orçamento facilitado pelo WhatsApp e a gente vai te ajudar da melhor forma possível. Não perde tempo e vem pra Selim.